Vai começar, vai já começar o treinozão, eu já tô com um cara craque aqui ó, este é craque, este joga a bola Já fui, este eu tô só, de tabela só, já joguei bola já, muito, beleza? Vai, tem gol dele hoje, se o Lourão deixar, Lourão aí não deixa não, Lourão aí, olha, deixa não Aonde a gente compra a melhor confecção? O confecção, é, chegou papai, tamo junto aqui ó Aonde tem a cerveja mais gelada? Chegou Cadê o Jordani, já chegou o Jordani? Chegou, Jordani Tá de homem ali, mano Jordani, vem pra cá pra resenha, Jordani Vem pra resenha, Jordani E o meu cachrozinho, vai ser o garoto papagando mais eu agora, nós dois, cacho e barrigudo Raigado de metade Raigado de metade O que tem gol do Jordani? Tem, tem, tem Você vai reposar, você vai reposar Tem, tem, tem